E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, não só em matemática, como em várias disciplinas. A gente vai tratar sobre os gráficos de barra, que fazem parte do estudo da análise dos gráficos, está dentro do conteúdo estatística. E é cobrado muitas vezes em provas de biologia, em provas de geografia. É importante a gente saber como se faz a análise de um gráfico de barra, para poder tirar desse gráfico informações que vão ser importantes para a gente na resolução das questões. O que são gráficos de barra? São gráficos que apresentam retângulos que podem estar ou na vertical ou na horizontal. E esses retângulos, de acordo com o comprimento deles, a gente tem grandezas, tendo valores maiores do que outras. Esse gráfico é muito usado quando a gente quer comparar quantidades. Em alguns livros, em alguns casos, a gente considera que quando o gráfico está na horizontal, ele é chamado de barra. E quando ele está na vertical, ele é chamado de gráfico de coluna. Mas de toda maneira, o que a gente mais usa é que o gráfico de barra pode ser representado por retângulos na vertical ou na horizontal. Tranquilo? Eu trouxe para vocês, para a gente praticar um pouco desse conceito da análise de gráfico, do gráfico de barra, uma questão que caiu no Enem de 2010, que dizia o seguinte. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. Aí ele coloca aqui no eixo vertical, no eixo Y, a porcentagem. E no eixo horizontal, no eixo X, as regiões brasileiras. E aí ele fala o seguinte. Supondo-se que no sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuíam telefone móvel celular? Conforme eu falei para vocês no início da explicação, o gráfico de barra, ele é muito usado quando a gente quer comparar quantidades. De forma que a pessoa que esteja analisando o gráfico, logo que ela bate o olho nesse gráfico, ela já vai perceber que, por exemplo, na região sul, a gente tem uma maior quantidade de estudantes com idade de 10 anos ou mais possuindo telefone celular. Você de cara percebe que esse retângulo que está pintado de preto, a legenda, o preto são os que possuem e o azul são os que não possuem. Já de cara, a gente percebe que esse retângulo está com um comprimento maior na região sul. Assim como a gente tem esse retângulo com comprimento menor na região nordeste. Portanto, a gente tem mais alunos na região sul possuindo celular e menos alunos na região nordeste possuindo telefone celular. Da mesma maneira, analisando as barras em azul, a gente percebe que na nordeste temos mais alunos que não possuem telefone celular e na região sul temos menos alunos, porque o retângulo tem o comprimento menor, não possuindo o telefone celular. Agora vamos analisar o que a questão está pedindo, que ele quer saber quantos possuem telefone móvel celular na região sudeste. Então a nossa análise é nessa região e aí a gente tem a coluna, a gente tem essa barrinha aqui que representa os que possuem, que são 56%, e 44% dos que não possuem. Só que para a gente evitar um pouco, para a gente evitar gastar muito tempo, já que é uma questão do Enem e é uma corrida contra o tempo, vamos usar uma bruxariazinha para poder saber qual a resposta que a gente vai marcar. Como a gente tem na região sudeste 14.900 entrevistados e na sudeste 56% dos estudantes têm celular, 56% representa o quê? Representa um pouco mais do que a metade. Então o aluno mais atento vai perceber que a metade de 14.900 é dividir 14.900 ao meio, que vai dar 7.450. Portanto, A, B e C já estão fora, já que 56% está acima da metade, a gente vai ficar só com a letra D ou com a letra E. E aí a gente vai fazer essa conta já sabendo que não pode ser nenhuma das três opções A, B nem C. Vamos fazer a conta, 56% de 14.900, a gente pode resolver isso usando uma regra de 3, a gente pode resolver isso usando uma fração, que eu pode resolver usando o número decimal. Eu vou usar a fração, porque é a forma que eu me sinto mais à vontade, você escolhe o caminho que você se sentir mais à vontade também. Tranquilo? Então vou ter 56 sobre 100 vezes 14.900. A gente viu com a Tia Crede que numa multiplicação a gente pode cortar cruzado. Então vou cortar os zeros, de forma que só vai sobrar para mim 149 vezes 56. 149 vezes 56, vem comigo. 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 4, 24. 24 com 5, 29, vai 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24, vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Boa! 4, 4, vai 1. 9, 3, vai 1, 8. Portanto, isso aqui vai dar 8.344. Temos essa opção? É claro que temos, né? Letra D de doença, mete um xizão aí, meu nobre. E aí bruxinha, e aí bruxinho, o que vocês acharam dessa aula de hoje? Espero que vocês tenham entendido como se analisa, qual a importância do gráfico de barras na nossa vida, não só na escola, o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado por informações que vêm na forma de gráfico para tornar mais atraente e mais facilmente compreendido, é através da análise de gráfico. Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, não deixe de apertar o joinha. Se você está chegando hoje, amassa o botão de inscrever-se, ativa o sininho para receber nossas notificações, compartilhe esse vídeo com geral e continue acompanhando o nosso canal que vem muita novidade, muita coisa boa nessa nossa segunda temporada. Ah, já deixa aí nos comentários também quais são os temas que você gostaria de ver e o que você gostaria de ver de novidade aqui no nosso canal. Obrigado pela audiência e valeu!